Olá, boa tarde! As perguntas hoje são muito simples e são para ser respondidas. Quando é que a informação é demais? A partir de que momento é que entramos em overdose de informação? Eu podia fazer aqui um vídeo super longo, mas a resposta é muito, muito simples. Quando não pomos a ação? Se é verdade que a ação, como eu já tenho partilhado em muitos vídeos, se a ação acaba com medo, se é a ação que nos faz superar receios, que nos faz evoluir, também é verdade que a análise em demasia nos paralisa. A análise é amiga da parálise. Eu sempre ouvi isto dizer pelo meu pai e há bem pouco tempo atrás eu comecei a compreender o que é que isto quer dizer. Nós estamos a viver, como ouvimos muitas vezes, a era da informação, a era que é muito fácil chegarmos a informação sobre tudo e mais alguma coisa. Mas também é muito fácil chegarmos ao nível da desinformação. Há tanta informação que corremos o risco de, a dado momento, já não sabermos o que é que é fidedigno, o que é que não é, o que é que conta para nós, o que é que não conta. Então eu tenho três sugestões para ti para não entrares em overdose de informação. E a primeira é escolher muito bem as fontes. Escolher muito bem as fontes nas quais vais beber informação para iniciar o teu projeto, para evoluir como empreendedor, para construir o teu negócio, para o fazer crescer. Há imensas pessoas com uma informação muito válida e se calhar poderíamos estar a receber informação de 10 ou 20 ou 30 ou 50 gurus ao mesmo tempo, mas escolhe, limita, limita as tuas fontes de formação. Isto não é porque só duas ou três pessoas no mundo têm a resposta para tudo, não é isso. É simplesmente para tu não teres demasiadas fontes que muitas vezes até podem ser contraditórias e isto pode ser contraproducente. Isto vai um bocadinho em linha daquilo que eu partilhava na questão da agenda na segunda-feira, que é o facto de não darmos tempo para que nada, para que nenhuma estratégia tenha tempo de ser implementada. Se eu estou também a informar-me com muitas fontes de informação diferentes, é altamente provável que eu não tenha tempo de testar todas essas informações e é aí que se gera a paralisação. Esse é outro ponto muito importante. De nada serve eu aprender muita coisa e não pôr em prática. Eu ouvi um áudio a respeito desta informação recentemente, a respeito desta ideia de que temos que pôr em prática à medida que vamos aprendendo e se pensarmos friamente isto acontece em todas as áreas de conhecimento, todas as áreas de aprendizagem, é realmente essencial, à medida que eu vou aprendendo, ir pondo em prática. Para quem é muito numérico, façam o seguinte exercício. 20% do vosso tempo a aprender, 80% a aplicar. Experimentem, experimentem, ponham em prática. E por fim, a tal ideia, a terceira dica é darem-se tempo para a implementação, para que essa informação que estão a obter seja testada no terreno, seja testada com os vossos clientes, com o vosso mercado, com o vosso negócio, com os vossos parceiros, com os vossos colaboradores. Isto aplica-se a qualquer área que é imprescindível num negócio, seja no marketing, seja nas relações humanas, seja na gestão de equipas. Dê-se tempo para implementar. Portanto, para não cairmos no overload de informação, é importante limitar as fontes, limitar o tempo e pôr a ação, dando o tempo para a implementação. Três coisas muito simples para não entrares nesse loop super perigoso de estares a aprender, a aprender, a aprender, a aprender, a aprender e não saberes aquilo que te serve realmente, aquilo que vais aplicar, não saberes aquilo que é válido e o que não é e tu vais perceber validando realmente no terreno, pondo em prática. Por isso, nada de passar todo o tempo só a estudar, só a estudar, só a estudar, só a aprender, põe a ação. Porque quando não pões ação e aprendes muito, quando tens muita informação e não pões a ação, tu vais ter cada vez mais medo, porque vais querer ser perfeito. Nenhuma informação te chega. Portanto, em pequenas doses, 20% do tempo a educar, 20% do tempo a aprender e 80% a aplicar, a testar, a pôr a ação. Se este vídeo te foi útil, se de alguma forma estas três dicas te servem, partilha com outras pessoas. Eu cá estarei novamente amanhã. Já sabem que esta semana é a Semana da Produtividade e amanhã estou com um novo direto sobre produtividade, sobre como tornámos a nossa vida mais produtiva. Até amanhã!